Mãe! Mãe! Hoje o Joguíter acertou a página da televisão, mãe! Fala, galera do YouTube, aqui é o Joguítero Artista, começando mais um vídeo. E bom, gente, no vídeo de hoje eu vou trazer alguma coisa diferente pra vocês, e no qual hoje eu vou trazer um vídeo sem intuito nenhum, que eu ainda não sei qual que é o título desse vídeo, mas se eu não me engano vai ser o título de eu trolando a minha mãe, porque se você já viu no título, você já sabe por que você entrou nesse vídeo, e eu acho que é, que eu trolei a minha mãe, quebrando a televisão dela, gente. Como é que vai funcionar essa trollete que eu estou pensando em fazer? Eu vou pegar uma imagem da internet, pegar lá e colocar na televisão, achar uma bola e fingir que eu estiver jogando bola perto dela. E aí quando minha mãe estiver longe, eu vou fazer um barulho, eu vou colocar a tela na TV e fingir que eu chutei a bola e bateu na televisão. E, gente, ela vai ficar muito brava, porque essa televisão aqui dela é cara, é uma Smart TV, e tipo assim, se eu quebrar essa televisão aqui, eu acho que ela vai me bater, se eu não me engano, hein. E olha a Azul ali, atrapalhando o meu vídeo de fundo. E, gente, se você já gostou do título desse vídeo, já vai deixando seu like e também se inscreva no canal, pra você não perder nada do que eu posto daquilo. Então, se você quer ver mais vídeos meus, mais loucuras minhas, tem que se inscrever no canal, gente. E também me siga nas redes sociais, que lá no meu Instagram eu posto muitas coisas que eu estou fazendo na hora, eu posto minha rotina lá, e se você não me segue, você está perdendo muita coisa. Então, gente, bora preparar essa trollagem. E aí, Davi, você vai me ajudar nessa trollagem? Vamos. Galera, eu estava vendo a foto que eu vou colocar na televisão, pra pedir que quebrar a televisão, vai ser essa aqui, eu achei uma perda. Aí, eu fingi que eu bati a bola aqui, nesse lugar aqui. Aí, eu fiz isso aqui, já perguntou pra eu botar na televisão, como eu fiz e como eu também. Vou botar pra vocês na televisão. E agora, gente, é só esperar ela chegar, pra gente conseguir fazer essa trollagem. E, gente, eu tenho certeza que ela vai ficar muito, vai, muito brava. Então, por isso, já vai deixar no seu like aí, porque vai que eu apoio, né, gente, depois dessa trollagem. Mas, tipo assim, se ela for pra cima de mim, pra fazer alguma coisa, porque eu tenho que quebrar a televisão dela, eu falar sem a trollagem, eu vou mostrar a câmera, entendeu? Gente, já posicionei a câmera, peguei a bolinha aqui, e vou falar pro Davi. Me aguentar que eu quebrei a televisão, já coloquei ali. Então, ó, vamos ver essa trollagem. Se você já está gostando, não se esqueça de deixar o like. Mãe, mãe, coge. O Davi acertou a câmera na televisão, mãe. O Davi, ó, mentira. É verdade, ó, Vila. Ele quebrou, mãe. Vamos lá, por favor. Davi, né, que é mentiroso. O Davi, não tô fazendo nada com ele. Não tô fazendo nada. Meu irmão conseguiu estragar a trollagem, porque ele falou assim pra minha mãe. Mãe, não é a trollagem. Mas é porque ele não sabe, ele é pequeno, né? E, tipo assim, criança não sabe mentir, né? Só que, tipo assim, isso não é uma mentira que eu tô fazendo, é uma brincadeira que eu tô fazendo com ela. Mas, gente, não deu certo pra eu fazer com minha mãe. Mas sabe o que eu vou fazer? Minha tia não sabe. Minha tia, que coisa da gente quando minha mãe não tá. Ela não sabe dessa trollagem, então eu posso fazer com ela, gente. Eu vou esperar daqui a pouco o Davi acordar. Mas eu vou explicar pra ele certinho como é que ele precisa fazer pra ele não falar que é trollagem, essas coisas. Mas mesmo se ela, se ele falar que é trollagem, ela não vai desconfiar. Aí eu vou fazer com minha tia, a vez da minha mãe. Galera, eu vou posicionar a câmera aqui pra ele lá fazer a trollagem agora. Eu vou ligar o contador lá, colocar ele lá na televisão. Fazer como eu fiz ontem, só que agora com minha tia. Vamos ver se agora vai dar certo, hein? porque o Davi foi lá, vai ser louco comigo. Mas a vida é assim, a vida é meio simples, são flores, às vezes são pedras. Mas tá certo, gente. O que importa é isso. Então, vou lá posicionar as coisas e eu já volto aqui pra vocês na hora que eu vou fazer a trollagem. Gente, acabei de posicionar a câmera aqui. Vou pedir que eu peguei a bolinha na televisão. Só preciso colocar a linha inteira que apareceu pra ninguém. E agora eu vou esconder o controle pelo tipo assim, no V, pegar, ver se é trollagem. Porque se ela mexer no controle, sai, pessoal. Ô, Ju! Ju! Vem cá! Eu tava aqui, bateu o pino, eu tava brincando, eu tô ali. É. Eu acho que ele tava com a bolinha. Não, acho isso. É agora. Ai, agora que brincou. Até lá, mãe. Desliga, desliga. Desliga tudo. Não, desliga. E agora? Nem desliga? Não. Tira da tomada aqui de novo. Não, ele quebrou não. É agora, velho. Vai, mas você vai desportar minha. Você tirou as letras, hein? Será que não faz agora? Desliga, hein? Nada de dinheiro, hein? Tô perdida. Você foi trollar. Ai, gente do céu. Ah, socorro. Olha o computador aqui, ó. Nossa, é meio que susto. Olha aqui, já tá ficando meio mebrosinha, já. Graças a Deus, né? Pra nossa alegria, tá bom? Você me trollou direitinho. Nossa, eu acho que a culpa é a minha, que eu peguei a bolinha na garagem e fui na janela. E o João passou, viu? Pegou. E agora o que eu vou fazer? Tô perada. Tô perada. Galera, no vídeo passado eu levantei um gás. Vocês lembram? No vídeo passado, se você ainda não assistiu, vai aparecer nesse card aqui em cima. E, gente, olha isso que agora que eu tenho que ficar usando. Minha costa tá doendo aí. Tem que usar essa coisa aqui nas costas, porque tá doendo. Diz aqui, eu acho que é o consertador de coluna, faz coluna, ficar retinha. E, consequentemente, para de doer. Não sei quanto que eu vou usar isso aqui, mas tá doendo bastante. Depois de dois dias começou a doer, não sei o que aconteceu. Eu acho que eu peguei errado o gás, não sei. Peguei duro. Olha lá, Azul, tentando me comunicar comigo. Acho que não é mesmo, acho que eu vou pegar essa garrafa, gente. Opa, essa garrafa aqui. Você que é, Azul? Fala o que você quer, que tu tá ouvindo? Fala. Fala. Fala o que você quer, Azul. E, gente, vocês viram aí, eu consegui trolar minha tia. Foi bem sucedida essa trollagem. Só com a minha mãe que não deu certo. Oh, deixa eu fazer meu vídeo quietinho. Só com a minha mãe que não deu certo, por causa que o Davi deu uma vacilada comigo bem feia. Eu fiquei triste ontem, mas hoje eu já acordei e erguei com fé. E deu certo a trollagem, gente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like aqui embaixo. E também, gente, se inscreva no canal, por não se inscrever em nada do que eu posso ter aqui. Porque é vídeo todo segundo, quatro, seis, sete horas da noite. E se você não tá inscrito, você vai perder esse vídeo, se eu posso ter aqui. E foi isso, gente. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e até mais.